Salão de festas, abraços, como vai? Papo furado, sorrisos, vai bem Sapatos dançando, vestido, olha só Tá acompanhada, mentira Meio da festa, olhares, ué Senta do lago, congelo, melhor Suor na testa, pigarro e, pois é Se ele não presta, diabos vem cá Se ele não presta, diabos vem cá Se ele não presta, diabos vem cá